As empresas brasileiras estão vendendo mais produtos para outros países. Em agosto, as vendas superaram as compras e a balança comercial registrou superávit de mais de 6 bilhões e 600 milhões de dólares. O melhor resultado para o mês na série histórica. Mais uma vez, a agropecuária foi destaque nas exportações brasileiras. Mesmo com a queda dos preços no mercado internacional, o Brasil registrou aumento no volume exportado. E as vendas ao exterior somaram mais de 17 bilhões e 700 mil dólares. Houve queda nas vendas para destinos como América do Sul, do Norte e Europa. Mas a Ásia foi o destaque positivo, com crescimento de 8,7% na compra de produtos brasileiros. Por outro lado, você tem uma demanda asiática, principalmente muito resiliente à questão da pandemia, que faz com que o volume exportado pelo Brasil cresça. Crescemos quase 4% nesse período. Em agosto, a agropecuária puxou as exportações. O setor registrou crescimento nas vendas em mais de 24 milhões de dólares, aumento de mais de 14%. Ela sempre esteve presente nos bons e nos piores momentos, como a pandemia, que nós vimos aí o café até manter o seu consumo com possibilidade até de crescimento até o final do ano.